E Wanderlei, surgiu a informação até do Globo.com, né, a discussão é o motivo porque o Cuquinha e o Cuca discutiram com o Elano. Cuquinha e o Cuca foram cobrar o Elano pela saída do Dorival, porque pelo jeito teve dito aí do Elano na saída do Dorival. Cuca e Cuquinha foram cobrar o Elano dizendo que ele tá começando muito mal na profissão, a discussão foi essa aí. Ah é, eu não sabia, pensei que era do jogo. Não, o Cuquinha parece que durante o jogo já ficou falando pro Elano sobre isso e o Cuca após a partida foi falar também pro Elano e comentou com os jogadores que isso não começa bem como o profissional que o Elano fez com o Dorival. O Elano disse na Globo.com que ele tem consciência tranquila, nunca fez mal pro Cuca, muito menos pro Dorival segundo o próprio Elano, mas já começa aí chegar no Cuca. Muita gente falando isso, hein, já começa a ficar, é, quando é um que fala pode ser inimizado, mas tem muita gente falando. Eu tô vendo a postura do Elano naquela entrevista quando ele assumiu o Santos no comando técnico, eu pelo contrário, eu não gostei, eu como acompanhando assim, acompanhando o Elano falando. Você ia falar torcedor do Santos? Não, não, como muito torcedor falando, como muito torcedor elogiou, não, como muito torcedor elogiou, eu já vi muito torcedor, já ficou meio contrariado pelo que falou o Dorival, pelo que falou o Elano em respeito ao Dorival, porque ele disse que ia acabar com a improvisação, um jogo depois, o Vec sumiu, desapareceu, cadê o Vec? Desapareceu, cadê o Vec? Não tem condições, Vec é muito ruim. E o Matheus Ribeiro nem tá jogando, tá jogando o Giamotta improvisado já na segunda partida do Elano, então esse é o grande problema que existe, e agora estão questionando o Elano na postura com o Dorival. Mauro Betting. Pois é, a saída do Dorival já passou, enfim, mas ainda tem muita sequência, né, e o que o Cuco Cuquinha teriam falado é um papo que rola na Vida Belmiro, rola no meio do futebol, enfim, mas segue o jogo, até porque já foi, se foi isso que tenha sido, enfim.